Drop-in com as novas rodas Bones ATF 60mm. Olá, meus amigos, eu sou Marco Aurélio e este é o Skate na Cabeça, episódio 2495. Até o instante 1 minuto e 45 segundos, você acompanha a linha apresentada nos episódios anteriores. A partir do instante 1 minuto e 46 segundos, vocês veem aí o drop-in sobre o qual falaremos agora. Agora, essas rodas novas não mudaram em nada o drop-in, porque como eu já falei, aquelas rodas azuis da marca Creme 60mm, dureza 70A, elas não mudam praticamente em nada quando você está em alta velocidade. Elas só começam a manifestar a má performance quando a velocidade vai caindo. Ou seja, na hora do drop-in, eu não vi nenhuma mudança dessas novas rodas da Bones ATF 60mm. com aquelas outras rodas azuis, de má qualidade. A diferença é somente depois que o Skate começa a rodar. Então, o que dificultou bastante agora este rolê, não foi o drop-in, mas foi a subida na rampa. Porque o Skate sobe muito alto neste quarter. Então, o retorno de Nolly fica bastante difícil. Então, a grande dificuldade aqui não foi o drop-in, mas foi o retorno de Nolly deste quarter. Mas, deu para encarar. Falta agora fazer isso de switch. Não sei se vai dar, mas vamos tentar futuramente. Até mais, meus amigos. Tchau. 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 Tchau.